Música Senhoras e senhores telespectadores, estamos no município de Jaguarão e vamos conversar com o prefeito Cláudio Ferreira Martins, prefeito Cláudio Martins, do PT, Partido dos Trabalhadores, que tem a coligação Frente Popular com mais o PDT. Esse é o candidato a vice, Lisandro da Silva Lenz, também do Partido dos Trabalhadores. Prefeito, muito obrigado por nos atender e já gostaríamos de saber do senhor, na plataforma de governo, na tentativa da reeleição, uma vez reeleito pelo município, quais as, dentre as prioridades que o senhor tem para a futura administração, aquela que o senhor classifica a mais importante, ou algo que deixou para fazer, ou quer completar, ou então uma inovação? Primeiro, não há como não ter como mote consolidar todo o conjunto de políticas, ações, projetos e investimentos que nós já começamos. Isso vale para mim e isso vale para qualquer outro que imagine ser prefeito. Fundamentalmente porque há um conjunto de investimentos muito grande no município. O grande desafio do município, ao longo de várias décadas, é a questão da infraestrutura e nós estamos investindo muito forte na área de pavimentação, saneamento, enfim. E vamos consolidar as políticas de investimento na área de patrimônio cultural e turismo, porque tem sido efetivamente o grande mote de desenvolvimento, de atração de turistas e de investimentos no nosso município. Com a presença aqui no vizinho município uruguaio, por exemplo, dos free shop, nós sabemos que fim de semana os hotéis aqui do município de Jaguarão estão completamente lotados e há também uma disposição aí da iniciativa privada de instalação de um complexo hoteleiro aí de grande porte para atender a demanda turística do município, não é prefeito? Exatamente, nós inclusive com a lei de incentivo que nós criamos, nós já atraímos investimentos e um deles é um grande investimento na área hoteleira que já está em fase de construção. Então, estamos ainda absolutamente inteirados e participantes e ativos no processo de implantação dos free shops do lado brasileiro, que é um projeto que já anda há algum tempo e que deve ser aprovado ainda este ano. E isso obviamente trará para as cidades gêmeas de fronteira, que é o caso de Jaguarão, um atrativo maior, um fluxo maior de turistas e obviamente potencializará a arrecadação dos nossos municípios. Bom, prefeito, os principais problemas que uma administração tem em todo o Brasil é a área da educação, a área da saúde e também a área de segurança. Talvez o Jaguarão, apesar de ter um município já com 28 mil habitantes, uma área de fronteira, tem problema de segurança, é verdade, mas a parte de educação, o que o senhor prevê aí com escolas rurais, escolas na cidade, transporte rural, como é que está essa situação e o que o senhor pretende ainda como inovação? Olha, as escolas do município, de modo geral, elas estão numa condição bastante diferenciada positivamente. Nós qualificamos muito a educação, realizamos concurso público, qualificamos os salários dos professores, investimos na formação de profissionais, qualificamos muito, especialmente a educação infantil, estamos fazendo investimentos pesados na educação infantil e temos aí um projeto já bastante adiantado, com destinação de espaço e com as tratativas do governo federal, junto ao governo federal, para a implantação de uma escola técnica binacional, que é um campus do IFSU em Jaguarão. E nós acreditamos que ainda em 2013 nós já estaremos colhendo os frutos deste grande investimento na educação. A área da saúde, por exemplo, há alguns anos as pessoas iam se tratar lá no Uruguai, brasileiro tratava-se no Uruguai, hoje acredito que é uma inversão. Como é que o senhor está para atender essa demanda? A área da saúde no município, nós avançamos extraordinariamente na questão da atenção básica de saúde, que é o que efetivamente cabe ao município. Nós implantamos aqui, que não haviam, as unidades de estratégia de saúde da família, já em três postos, estamos partindo para o quarto posto de saúde, estamos chegando a um atingimento de aproximadamente 7, 8 mil famílias. Com isso, nós efetivamente consolidamos a qualidade do atendimento na área da saúde. Agora, óbvio que há um desafio na questão das especialidades, que são de ordem regional. Ainda assim, nós temos conseguido avançar muito, demos um choque de gestão muito forte na saúde, e pretendemos avançar. Há uma meta nossa, além de fazer a consolidação dos ESFs, há uma meta de instalar as academias de saúde nos bairros, nas praças, onde há postos de saúde, justamente para ter um atingimento, especialmente nas pessoas de maior idade. Agora, a área rural e a área urbana da cidade, hoje tem em Jaguarão uma proporção maior de habitantes na área urbana, porque até mesmo, 90%, estamos só com 10% no meio rural. A principal economia do meio rural ainda é o que? A pecuária e o arroz? Isso, pecuária, arroz, soja e trigo, está bastante forte aqui. Ocorre que aproximadamente um terço da população se desloca ou tem relações permanentes e até mesmo de empreendimento com a zona rural, muito embora com vida predominantemente urbana. E nesse sentido, nós temos buscado a infraestrutura rural. Agora estamos com um projeto que nós conseguimos aprovar um recurso junto ao governo do Estado, que é a de recuperação das duas principais estradas. Esse é o grande problema do município, resolver o problema da infraestrutura das estradas. Então, as estradas que ligam Jaguarão a Herval e Arroio Grande, nós vamos, a partir desse segundo semestre, com o recurso que conseguimos, fazer a recuperação e o saibramento dessas duas estradas, que é um grande desafio para o escoamento da produção de modo geral. O senhor tem problema, por exemplo, de pontes, problema de pontes para serem construídas e como é que estão essa parte de travessias no meio rural? Esse é sempre um desafio de um município como Jaguarão, pela estrutura que tem, nós temos mais de 1.200, 1.300 quilômetros de estradas e nós temos algumas pontes, todas elas ainda em condições de trafegabilidade, mas com algumas avarias que precisam ser recuperadas. Essa também está no nosso plano de metas de recuperação, sobretudo naquelas que são próximas às divisas com outro município. Mas, de um modo geral, temos avançado bastante nas políticas relacionadas à agricultura, de modo geral, especialmente no que tange ao atendimento ao pequeno agricultor. Implantamos aqui um programa forte de cisternas, ampliamos o sistema troca-troca municipal e isso tem dado um suporte importante para o nosso produtor. O senhor falou na área do turismo, por exemplo, e Jaguarão tem coisas maravilhosas. Nós temos um museu aqui e talvez seja um dos museus mais ricos que tem no município de Jaguarão e poucas pessoas conhecem, como também o Carnaval de Jaguarão é famoso. Pelo menos a juventude gosta muito do Carnaval de Jaguarão. Poderia nos dizer alguma coisa a respeito disso? O grande desafio é manter o Carnaval nesse nível a que nós elevamos o Carnaval de Jaguarão. Houve um avanço excepcional, o Carnaval de Jaguarão tem visibilidade em todo o estado e grande parte do Brasil hoje. E isso também transversaliza muito forte e é um desafio de qualquer gestor, valorizar o investimento no patrimônio histórico para potencializar o turismo. E exatamente por isso nós já captamos, já está em andamento o Centro de Interpretação do Pampa, recuperando as ruínas da enfermaria militar e apresentando um projeto extraordinário de visitação turística que é na temática museológica para toda a América Latina. Além disso, também temos o rio, que já pela sua beleza natural atrai muitas pessoas aqui, o rio Jaguarão. Prefeito, neste final aí, que o nosso programa está chegando praticamente ao seu final, eu gostaria que o senhor tivesse mais alguma manifestação, especialmente aquilo que o senhor queria dizer e que não conseguiu dizer, apesar de eu reconhecer que ficou muito bem esclarecido para os seus eleitores e para a população do Jaguarão. Na verdade, a cidade de Jaguarão, ela tinha, até quatro anos atrás, a alcunha, o codinome de cidade do Jateve, pejorativamente falando. E isso é algo que nós contribuímos para que fosse exterminado. Então, o Jaguarão, na verdade, hoje é a cidade que se projeta, é a cidade que conquista. Então, nós recuperamos, na verdade, a autoestima do nosso município, fundamentalmente a partir do momento em que a cidade heróica se reapresenta para o futuro como uma cidade promissora no desenvolvimento. Muito obrigado, prefeito, por participar do programa conosco. Um grande abraço, felicidades na vida pública e na vida particular. Muito obrigado. Continuamos, então, aqui no município de Jaguarão, dentro do programa Nativa Entrevista nas Eleições 2012 e conversando com o candidato a prefeito, Fred Luiz Tavares Nunes, do PSB. E tem como vice o Adão Samarone Oliveira, mais conhecido como professor Sabão. Ele também é do Partido Socialista Brasileiro. Muito obrigado, candidato a prefeito, Fred Luiz, por estar conosco neste dia aqui em Jaguarão, concedendo essa entrevista. E gostaríamos de saber, entre as prioridades que o senhor tem na administração e na sua plataforma política, se eleito prefeito, no momento que você entrar naquela cadeira, o que o senhor tem inicialmente para a população como a sua prioridade número um? Certo. Obrigado pelo bom, por aumentar os telespectadores, dizendo que a nossa candidatura, candidatura do professor Sabão e minha, ela quer construir Jaguarão como você sempre quis. E para construir Jaguarão como você sempre quis, as nossas duas prioridades fundamentais são as áreas da saúde e da educação. Sabemos que a cidade tem diversos problemas, tem problemas de infraestrutura, as nossas ruas, elas são muitas vezes intransitáveis, a iluminação pública, ela também é muito deficitária, o saneamento básico também é precário, mas no nosso entendimento, o que muda a vida das pessoas é a educação e a saúde é algo que nós precisamos também cuidar com uma atenção muito especial, pois só procura o sistema único de saúde as pessoas que estão no momento de fragilidade. Então, chegando a este sonho de chegar à Prefeitura de Jaguarão, nós vamos, já na primeira, das nossas primeiras ações, será qualificar o atendimento à saúde, nós vamos mudar o horário de atendimento da farmácia básica do SUSE e da Secretaria de Saúde. Hoje, em Jaguarão, por incrível que pareça, a Secretaria, tanto da saúde quanto da educação, que são serviços básicos, fundamentais, funcionam em apenas um turno de atendimento ao cidadão. Nós vamos mudar isso, e já na primeira e segunda-feira, após tomarmos posse, a farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde vai funcionar nos dois turnos, evitando com que as pessoas que venham a consultar um médico no posto de saúde, na tarde, agora, enfim, no meio da tarde, só possam ter acesso ao medicamento no outro dia pela manhã. Se é um final de semana, ela só vai ter acesso na segunda-feira. Isso nós vamos acabar. Nós vamos fazer com que o horário de funcionamento da Secretaria seja nos dois turnos, como é a maioria dos órgãos públicos e a iniciativa privada trabalha. Também na área da saúde, a gente vai implementar um mutirão de consultas, exames e cirurgias, fazendo com que diminua a fila de espera por esses exames. Hoje, uma tomografia aqui em Jaguarão é uma dificuldade para as pessoas conseguirem, e a Secretaria da Saúde, também, por incrível que pareça, orienta as pessoas a buscarem essa tomografia, estou dando o exemplo da tomografia, mas qualquer outro exame ou uma consulta de um especialista, buscarem na justiça. Eu fui advogado e conheço bem essa área. O que invariavelmente acontece? A pessoa entra na justiça pedindo aquele exame que é de urgência, ganha uma liminar determinando que o município compre aquele exame e forneça a pessoa, e, além disso, o município é condenado ao pagamento dos honorários do advogado. Então, um exame que custaria R$ 400,00, acaba custando R$ 900,00, porque nunca os honorários do advogado são fixados em menos de R$ 500,00. E aquele que entra na justiça solicitando o atendimento e ele ganha, ele tira um outro que pacientemente estava esperando a sua oportunidade para receber o tratamento? Infelizmente, não existe espera com paciência nesse tema da saúde. O que acontece é que as pessoas agravam as suas doenças na espera, muitas delas acabam falecendo, e hoje o caminho é o caminho do judiciário. Nós vamos mudar isso. Nós, ao invés de orientarmos as pessoas a buscarem a justiça para ter esse exame, nós vamos licitar, por exemplo, sem tomografias, sem endoscopias, vamos licitar um número necessário de ressonâncias magnéticas, que possam diminuir essa fila de espera, evitar esse gasto desnecessário com custos judiciais e honorários advocatícios, e fazer com que as pessoas comecem o tratamento mais cedo. Começando o tratamento mais cedo, a chance de cura e de melhora nas suas doenças é muito maior. E os custos para o município também são muito menores. O senhor falou na área da saúde, e o outro assunto que também lhe preocupa é a educação. Nós temos, por exemplo, o meio rural aqui de Jaguarão, tem uma população que não chega a 10% da população total do município. É o contrário dos outros municípios da região, em que a população rural é maior no interior. Mas aqui não. Como é que estão as escolas no interior do município, o transporte de alunos entre as escolas, e já incluindo, falando no transporte, fala-se também nas estradas, nas pontes, e no meio de locomoção, e também da produção rural? Eu falei que a educação é o nosso segundo carro-chefe junto com a saúde. O que nós pretendemos na educação? Hoje, o município vive uma situação muito preocupante. Os índices de educação básica, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, em Jaguarão, são os menores da região. E as nossas crianças, elas não aprendem. As nossas crianças, infelizmente, elas apenas frequentam a escola, onde não tem uma política de educação que vise transformar a realidade das pessoas. Nós vamos mudar isso. Nós vamos implementar um kit escolar, que é a distribuição de material escolar, com camiseta, abrigo, tênis, uniforme completo, e mais um material escolar para todas as crianças do primeiro ao quinto ano. Vamos iniciar a implementação da escola de turno integral, que hoje você não tem como disputar a criança contra a criminalidade, ela frequentando a escola três horas, três horas e meia, quatro horas no máximo. Na nossa escola de turno integral, a criança vai entrar pela manhã e vai sair à tardinha, depois de estar instruída e alimentada. Nas escolas que nós não conseguimos implementar o turno integral, porque isso também não é algo que se resolve do dia para a noite. Então, algumas escolas, provavelmente, nós não vamos conseguir em quatro anos tê-las no turno integral, mas nessas escolas nós vamos também qualificar a merenda escolar, onde a criança vai chegar pela manhã, receber o café da manhã, nós vamos antecipar o início das aulas, e vai sair ao final da manhã já almoçado. E na tarde é a mesma coisa, só que o inverso. Vai chegar um pouquinho antes, almoçar e chegar ao final e sair. Quanto à zona rural, as escolas da zona rural, elas foram paulatinamente sendo fechadas em Jaguarão. Inclusive, uma política mantida por este governo. Nós queremos requalificar as escolas do campo, evitar com que crianças pequenas tenham que sair e se deslocar muitos quilômetros por dia. Tem criança que acorda às 5 horas da manhã para poder vir estudar na cidade. E isso existe também um choque de cultura entre essas crianças que vivem no campo, que têm uma cultura de cuidar, de ajudar os pais, de trabalhar e, enfim, têm valores diferentes da cidade. Elas vêm aqui para a cidade e acabam sofrendo esse choque de cultura. Rapidamente, nós temos que estar chegando ao final, escoamento da safra. Esse é um problema também fundamental aqui, que também diz respeito à escola rural, que é o mesmo problema enfrentado por todos. As estradas rurais do município de Jaguarão são muitas delas intransitáveis. Se vocês quiserem ir em Arroio Grande por uma estrada do interior do município de Jaguarão, vocês vão saber quando é que saiu de Jaguarão e quando é que chegou ao Arroio Grande. Porque a qualidade das estradas é péssima de Jaguarão. Então, isso é algo que também nós temos que investir e qualificar para que a produção e a economia do município possam se desenvolver. Aproximação com a fronteira, a segurança causa alguma apreensão? Olha, nós achamos que Jaguarão e Rio Branco são a mesma gente, o mesmo povo e queremos trabalhar para tirar a fiscalização, as aduanas de cima da ponte. O trabalho da questão maior de segurança tem que integrar as polícias, que isso já é um trabalho que vem sendo desenvolvido, e nós queremos aumentar a integração cultural, econômica e educacional entre Jaguarão e Rio Branco. Bom, eu quero agradecer ao candidato a prefeito Fred Luiz Tavares Nunes, do PSB, e o seu candidato a vice que nos acompanha aqui, o professor Sabão, agradecer a sua presença aqui entre nós. desejar felicidade na vida pública, felicidade também em todas as suas atividades, mais uma vez, sucesso, e a TV Nativa está sempre à sua disposição. Tá certo, obrigado pelo bom, e agradeço aos telespectadores da TV Nativa, e reafirmo, nós vamos fazer Jaguarão como você sempre quis. Jornal da TV Nativa, e aí Jornal da TV Nativa,